Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! O Desenho Esporte Business. Escreve aqui, ó. Direto da França. Sempre ouvindo vocês. Valeu. Como é que é? Merci. Surpreendi com o seu francês. Me surpreendi com o seu francês. Eu falei merci e eu quero esquecer, Popoy Du. Quê? Quer esquecer o que que é, né? Mas a gente aprendeu francês com o hip-hop. Vou levou-couché avec moi, c'est-soir. Ah, é? Aí você aprende, você decora, né? Entendi. Mas tem que saber a hora de usar, porque Vou levou-couché avec moi, c'est-soir. É um negócio meio assim... É meio assim, cara. O Betão falando francês é... Enfim... É... O cara na França perguntou por quê. E eu observo isso também. Por quê? Por que as mulheres não caem facilmente? Ou por que não reclamam como os homens? Como os homens. Porque os homens choram demais, gente. Que isso? Não aguenta essa pancada, né? E as coisas que as mulheres sofrem. Os homens não aguentam. É, a gente não reclama muito com a arbitragem. Caiu... Levanta... Não tem muito essa... Que bom, né? Que bom, né? Não é... Os caras estão muito... Chorões. Chorões. É cultura. É cultura. É, é. De reclamação. Isso. E tudo reclama com a arbitragem. De levar vantagem. É. Eu quero o meu. A gente tem ali reclamo com a arbitragem bastante, mas... Não é igual masculino, não. No masculino, tá travando o jogo, né? Não, hein? E fica... Trava o jogo. Fica um jogo feio e fica parado e... Né? Às vezes para o jogo, já com um minuto tem bolinho no árbitro por causa lateral. É. Ah, não foi pra mim, mas você... Tudo, 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 tudo tem bolinho no árbitro. É demais, né? Tudo, 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 tudo. É. Entre vocês que comentam isso, pô, cara, mano... Sim. E a gente, eu assisto muito futebol. Muito, muito, comento muito, falo também e... Vamos parar de reclamar aí, rapaziada. Vamos jogar futebol. Para de mimimi, cara. Pô, jogos femininos que a gente tem assim. Não tem isso. Correria. Não tem, mano. Correria. Trombada levanta. Trombada levanta. Cara, o jogo fica muito pouco tempo parado. Tempo parado. Né? E isso é uma coisa também que não tem lá na Europa. Não tem essas faltinhas bobas que aqui tem. Não é nem marcado, né? É. Segue. Segue, segue, segue. Caramba, aqui para ser falda tem que matar alguém. E é bem difícil, assim. É. Que. Que. Fort 중에 Que. Obrigado.